Em Rio Verde, os preparativos para a exposição agropecuária estão adiantados? A 48ª Exposição Agropecuária de Rio Verde começa no próximo dia 7 de julho. Entre as atrações do evento estão os animais e os preparativos para recebê-los está a todo vapor lá no Sindicato Rural. Nós já estamos prontos já para receber os animais. Os animais começam a chegar dois dias antes da exposição e mais ou menos dia 5 de julho já começam a chegar alguns animais na pecuária. Toda a instalação já de alimentação pronta, já pronto já para quando eles chegarem já estarem tudo pronto. O veterinário revelou ainda que este ano terá novas atrações na exposição. Nós teremos dois leilões aqui dentro do Parque Exposição. Nós vamos ter um leilão de leite, que serão oferecidas vacas de leite nos leilões, nesse leilão. E nós teremos também o leilão de quarto de milha, uma novidade que vai aí também engrandecer a festa aqui no Parque Exposição também, nesse ano, a exposição de Rio Verde.